E então, pessoal, eu nunca tinha visto o sexto sentido, né? É uma coisa até bizarra de se dizer, mas eu nunca tinha visto esse filme. Eu não sabia o spoiler maior que continha ali também, que é o plot twist, vamos dizer assim, do filme. E resolvi assistir, né? Ver o que era esse filme que há muitos anos eu queria assistir, mas acabava não assistindo, deixava os outros na frente, né? E eu gostei muito. Todo mundo sabe, né, que a história desse filme é aquele memezinho lá do Face que todo mundo conhece, que o gurizinho fala que vê gente morta, isso aí tá mais do que claro, né? A gente já sabia disso. Mas o spoiler principal eu acho muito legal. Eu suspeitei, mas não tinha suspeitado pelos motivos que, na verdade, eram. O que que acontece, assim, qual que é o plot twist. Mas eu achei muito bom o filme. O Bruce Willis tá muito legal nesse filme também. A Olivia Williams também. E o menininho ali sempre, né? Não adianta, ele fez muitos filmes maravilhosos ali quando ele era pequeno. A Toni Collette também tá bem doida, como ela sempre é nos filmes. E a gente tem ali, eu fiquei com muita pena também do gurizinho ali durante o filme, porque nitidamente dá pra ver que ele é uma criança com muitos problemas, e aquilo dá muita pena, assim, ver que ele é solitário, e ele tem essas coisas que os espíritos se ligam nele, né? Mas, nossa, eu achei, assim, bem tocante, assim, bem emocionante esse filme. Gostei bastante. Tchau, gente.